Olha eu de novo na área gente, deixando mais novo podcast pra você dançar aí, aonde você estiver. Tchau, tchau, até a próxima! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E aí 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 Obrigado.